Música Baby és tu Quem me faz feliz És tu Baby és tu Embora não acredite És tu Baby és tu Quem me faz feliz És tu Baby és tu Embora não acredite És tu Baby Se eu pudesse recuar o tempo Eu daria mais Pois contigo quer poder ficar Pra me relaxar Baby tu és Meu ponto fraco Tu és o veneno meu Pretty Oh 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 Eu só quero te agradar E contigo bem ficar Não deixo nada entre nós, o destino Eu só quero te agarrar E contigo bem ficar Não deixo nada entre nós, o destino Eu vou deixar isso acontecer Confia em mim e bebe o nosso moleque pra valer Olha, sou porreira, estou sempre a rendeiro Que eu te amo, tu me amas como se der O meu amor que eu sinto é uma prisão Estou condenado a te amar e não dizer mal Eu confesso que fui um boladrão Baby, és tu que me faz feliz És tu, baby, és tu Embora não acredites, és tu Baby, és tu que me faz feliz És tu, baby, és tu Embora não acredites, és tu Eu admito que te faço feliz Te deixo muito fraco Tipo a minha week Comigo viagens, mãe, eu sou magique Eu sou teu vício e tu até me li O meu love combina com teu pensamento Tu me queres todo dia e ao todo momento Neste momento eu fico bem atento Tu és boa em toda parte e tu és uma águia Escuta-me amor Juro contigo, quero ficar como de favor É só contigo que eu vou babar Eu só quero te agradar Eu só quero te agradar e contigo bem ficar Não deixo nada entre nós o destruir Eu só quero te agradar e contigo bem ficar Não deixo nada entre nós o destruir Quem me faz feliz És tu, baby, és tu Embora não acredites, és tu Baby, és tu Baby, és tu Quem me faz feliz Quem me faz feliz És tu Que te faço feliz Baby, és tu Embora não acredites, és tu Eu acredito sim Baby, és tu Sou eu Quem me faz feliz, és tu Que te faço feliz Baby, és tu Embora não acredites, és tu Eu acredito sim Eu acredito sim Eu acredito sim